O que há dentro do meu coração? O tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo Quero mais que tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou no outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Mas haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Teu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro O que há dentro do meu coração? Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer São tuas até morrer É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém